Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor, minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu eternamente Este é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Num longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Eu ontem Sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Sonhei Que eu estava em seus braços Ébrio de amor E que a vida Tornou-se pra mim Um jardim Todo em flor Ai Ai, ai Meu Deus Eu não sei Por que razão A gente Precisa acordar Quando um sonho é tão bom Ai, ai, ai Ai, ai Meu Deus Por que tive que acordar Se a vontade Que eu tinha era ainda Dormir e sonhar Sonhei Sonhei Demais E no meu sonho Eu vi você voltando E como sempre Eu estava esperando Com duas flores na mão Para lhe dar As duas flores Como era branca Lembrando o amor sincero A outra flor Lilás Era saudade Saudade, sim Das horas de amor Mesmo sonhando Você de mim De mim partiu de novo Levou também O fim da esperança De ter na vida O amor que desejei Quando eu coloquei Em minhas mãos Senti toda a verdade Você deixou Deixou Só por maldade A triste flor A flor de uma saudade Por que não paras relógio Não me faças padecer Ela irá para sempre Breve o sol vai nascer Não vê Só tenho esta noite Para viver Nosso amor Teu padalar Me recorda Que sentirei Tanta dor Detém Detém As horas É longe Pois minha vida Te apaga Ela é a luz Que ilumina Meu ser Sem seu amor Não sou nada Tentei O tempo Eu te peço Faz esta noite Perpétua Pra que meu bem Não se afaste de mim Para que não Amanheça Amei na vida Tão somente Uma vez E nunca mais Uma vez Nada mais Em meus olhos Brilhou a esperança Esperança Que alegra o caminho Da cruel solidão Uma vez Nunca mais Se entrega a alma Com a doce Total Renunciação E quando este milagre Abre as portas Do amor Desejado A alegria E festa que cantam Em meu coração Desejado ses Obrigado.